Oi, queridos, tudo bom? Bom, se você me conhece, você é o meu nascimento. Eu esqueci a minha abertura. Como que é mesmo? Oi, amigos, tudo bom? Bom, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Emparçamento Cientista. Gente, eu não sei nem por onde começar. Na verdade, eu acho que assim, é muito triste o que a gente tá vivendo. Eu acho que é uma das fases mais tristes que eu já vivi nesse canal. Eu acho que é um terceiro ano seguido de coisas que não tem perspectiva, de momentos que não tem esperança. Hoje é muito difícil, assim, eu confesso que desde a última partida da última semana, eu tava muito nervosa com esse jogo. Eu passei muito mal esses últimos dias, nervosa com esse jogo, pensando que podia ser, seja mais um 7x1 em cima do Santos, seja alguma derrota histórica. Eu sonhei que o Palmeiras fazia 19 gols no Santos. Eu perdi o começo do jogo, porque eu tava tão nervosa que eu precisei sair de casa pra dar uma volta e tomar um ar. E isso é ridículo, isso é deprimente. Cara, eu não queria que chegasse sábado, uma semana de um trabalhador brasileiro, eu não queria que chegasse sábado pra não ter que assistir o Santos. E o pior de tudo é que você terminar uma partida fazendo um gol no Palmeiras, já é o que a gente nem imaginava. Cara, eu sou uma pessoa que eu, apaixonada por doce. Eu prometi que eu ficaria um ano sem comer doce se o Santos empatasse. É tão deprimente, é tão fim do poço, é tão sem luz, que eu até separei aqui algumas coisas pra falar dessa partida, mas eu acho que quando você olha esse resumo do jogo, quando você olha tudo que aconteceu, eu normalmente, eu nem faço isso no iPad pra falar de pós-jogo, mas quando você olha que você teve uma substituição, que você tirou Zanocelo e Lucas Brado, que já eram pessoas que desde o começo do ano não estavam jogando como titulares, e você chegou no ponto que você colocou Camacho e Raniel, pra mim, cara, esse é um dos piores momentos que resumem demais essa partida. Eu não tô falando pela personalidade Camacho, Raniel, nada contra as pessoas, mas Raniel já era um cara que foi, voltou, foi, voltou, nunca se firmou no Santos, e Camacho é um cara que todas as vezes que entrou, seja no jogo treino, seja no jogo que ele entrou esse ano, ele não jogou bem, ele jogou muito mal, aliás, ele é uma coisa simples. Você depender de Camacho e Raniel, uma coisa é você colocar o Lucas Barbosa, você fazer esse tipo de alteração. É um Santos que todo o cenário vai se indicando pra gente ter o pior dos anos que a gente já viveu sendo Santista. A semana começa com o Lucas Lima, e daí não se firma esse contrato, a semana passa por Soteudo ficando três meses fora, a semana passa por Cabarral também com Dores, e ela finaliza toda essa semana falando só de jogadores com a lesão do João Paulo. E aí você lembra que o João tá no banco do Internacional. É um Santos que simplesmente a gente fica, é o meme, né? A gente só tá esperando pra ver qual que é a hora que a gente vai começar a cantar. Santos, o time da virada, porque tomar o gol a gente já sabe que vai tomar. Os dois gols extremamente parecidos, extremamente parecidos. Tá aqui, cara, o Santos é muito simples. Eu acho que eu posso gravar esse vídeo aqui pra mais 10 jogos da temporada do Santos. Os gols que o Santos toma são os mesmos. A vontade, apesar que hoje até senti um Santos que começa com uma mínima garra, uma vontade, até um Santos que começa um pouquinho mais ok. Jogando num campo neutro, que não joga no Allianz Parque, só que é muito pouco, cara. Eu acho que... eu não tô feliz, mas o fato de não ter sido 25x0 pra gente parece ok. O Santista hoje, ele tá ok. Ele esperava, ele tomou um baile do Palmeiras, o Palmeiras não fez 6 ou 7 ou 8 porque não quis. Santos tomou gol de Rony, tomou gol da base, tomou gol de qualquer tipo de jogador dentro do Palmeiras. O Palmeiras joga muito fácil contra o Santos. E até como o Palmeirense gritou, né? Arerê, o Santos vai jogar a Série B. O que eu vou falar pra esse Palmeirense? Que eu aposto com ele que não vai jogar? Eu quero estar errada. Mas você tá hoje com o Ângelo, que não foi titular, com problemas psicológicos, então você tem os jogadores com problemas psicológicos, porque obviamente estão abalados. Você tem esses jogadores com problemas com a torcida. Você tem uma diretoria que não contrata, que não tem nenhuma perspectiva de contratar. Você tem uma janela fechada e você tem um ano inteiro pela frente. Um ano que teoricamente você começa com a homenagem com o Pelé, super bonito e tal. Você tem agora em abril teoricamente a começar as vendas, irão começar as vendas das partes aí da Vila Belmiro. Como que você vai seguir com o projeto da Arena? Se você não consegue cativar o jogador minimamente em nenhuma partida. Como que você vai chegar no Canindé e falar, relaxa, portuguesa, vocês ficam com 15% aí dos ingressos. Como? Quem que vai assistir o Santos hoje? Quarta-feira tem jogo de novo, 9h35. Sabe o que tem no próximo final de semana? São Paulo. Hoje, o Santos, eu sinto que é, que eu vou ficar nervosa com o jogo contra o São Paulo, que eu vou ficar nervosa com o jogo contra o Corinthians. Só que eu também tô ficando nervosa com o jogo contra o São Bento, com o jogo contra o Marsello Viária, o São Bernardo, Água Santa, não importa. E isso é muito deprimente. É deprimente porque eu não sei o que vai acontecer. É deprimente porque o que era tá muito errado. Só que, crise interna, o Rueda precisa falar, o Falcão precisa falar. Realmente, eu não coloco nas costas do Odair e acho até que, seja o Mendoza, seja o Messias, seja o Doge, desculpa, podem jogar melhor, mas não tá neles. É claro que hoje você teve um Santos, cara, com o que aconteceu com o João Paulo, que é incrível como o João Paulo nunca se lesiona, e aí ele se lesiona no Clássico, e aí entra o Vladimir, que não comprometeu, viu? Longe de ser o Vladimir o problema do jogo de hoje. Uma zaga que jogou muito mal, uma zaga que não fez um jogo sólido o ano inteiro, um Lucas Pires que vem oscilando, até que o João Lucas não foi tanto o problema do Santos, mas o Palmeiras que deitou e rolou nas laterais, no meio de campo, um Santos que volta a jogar com o Zanocelo, com o Doge, Zanocelo que não vem bem, fez uma partida muito ruim, e olha que eu defendo o Zanocelo. É muito ruim. É muito ruim. O Sandro até que fez uma partida razoável. Lá na frente, cara, é um Santos que termina essa partida tirando o Marco Zonardo e colocando o Michael. Porque diante de um cenário que estava de 3 a 0, você tem tanto medo de tomar 4, 5, 6, sei lá quantos gols, que você coloca o Santos. E até o tweet do Lucas, que ele coloca o Santos como um... O Santos, esse time da artilharia, esse time dos gols, esse time do joga fácil, esse time do joga bonito, é um time que simplesmente se amedronta. É um time que está colocando o zagueiro no final da partida para não tomar goleada. O Palmeiras é um time excelente? Excelente. Excelente. Um dos melhores do Brasil. Talvez o melhor time do Brasil depois do Flamengo agora. Mas o Palmeiras não se esforçou o mínimo. O Palmeiras jogou como jogasse contra o Água Santa. Isso, cara. Estou vendo se eu tenho mais alguma coisa para falar, mas assim... O problema de tudo é porque eu já esperava. É porque você já esperava. E se alguém tivesse falado para mim que foi só 3 a 1, eu falava, ufa, pelo menos foi só isso. Gente, eu não sei como vai ser esse ano. Contem comigo, estarem aqui. Mas não tem meia perspectiva de algo positivo para o Santos esse ano. Não é contratar um jogador, dois jogadores. O Santos precisa contratar quatro, cinco jogadores e agora não tem tempo mais de treinar. E é muito louco. Porque o Santos teve uma pré-temporada enorme, gigantesca. Foi para a Tibaia. Esses jogadores estão treinando junto há muito tempo. Como pode estar tão ruim? Eu não sei. O Santos faz falta, o Santos faz falta. O João Paulo faz falta. Mas jogadores sempre vão fazer falta. Sempre que está de fora faz falta. Mas falta um pouquinho do que está de dentro. Conseguir jogar alguma coisa. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau.